gravar um vídeo aqui de um boné da lacoste, é o seguinte, esse aqui é um boné da lacoste de jeans é um jeans tradicional, na curta tradicional, aquele tecido de jeans tradicional mesmo igual a maioria das calças jeans né, normalmente as pessoas gostam muito desse estilo de jeans assim normal jeans tradicional né, e é o seguinte, esse aqui é um boné escrito lacoste aqui na aba, bordado em alto relevo na cor branca e com o jacarezinho do crocodilo né, da lacoste aqui na frente certo, um bordado em alto relevo como vocês podem ver, e tem esses detalhes aqui ó, trançado, cruzado né, essas costuras aqui ó, que ficou bonito bem feito, bem feitinho aqui na aba né, como vocês podem ver, boné muito bem feito, muito bonito é, eu recomendo, e o seguinte, esse boné aqui, o importante também, e o legal desse boné aqui além do boné ser bonito, é, ele também é largo né, bem grande, ele é grande e também além de ser grande, ele tem o fecho de regulagem de fivela ó, fecho de regulagem de fivela então, pra vocês que tem a cabeça um pouco grande, fica legal, porque tem além da regulagem ele é um pouco fundo né, um pouco grande e largo, boné muito bem feito, muito bonito, eu recomendo e meus amigos, vocês que gostam de boné e assistem meus vídeos aqui no meu canal de bonés tem muitas pessoas aqui que se inscreveram no meu canal, mas pelos bonés que eu gravo os vídeos de bonés certo, porque eu gravo vídeos também andando nas ruas, a maioria dos meus vídeos inclusive, andando nas ruas, então caso você ainda não se inscrever, eu gosto de assistir vídeos de bonés, se inscreva no meu canal pra me ajudar, muito obrigado, e mais um detalhe importante é que eu não vendo o boné aqui na internet tá, por isso que eu não coloco o link aqui embaixo na descrição, eu só gravo os vídeos pra mostrar os estilos dos modelos do boné certo, tá ok, então é isso, eu agradeço aí mais uma vez a vocês que estão assistindo, comentando, dando like, se inscrevendo no meu canal, muito obrigado e fui!